E com resina é só pegadinha, só na orelha. Vai, vai, vai. Vê se pegar. Liga lá. Olha, olha, olha. Alô. Eliane, tá falando? Eu é. Eu queria saber se você conseguiu. Poxa, eu vou dizer que conseguiu o quê? Se eu não sei quem é você, nem sei da história. Sim, mas, final de contas, você conseguiu? Conseguiu o quê? Se limpar com o bombril. Vai limpar o do seu pai ou da sua mãe, viu? Viu, mas você conseguiu? Não, você dizer uma palavra dessa, rapaz, tinha respeito. Você tá pensando que eu tenho 10 anos, 15, é? Não, pela qualidade do seu bombril, você tem mais. Eu vou chamar. Olha, eu vou denunciar você, eu já sei quem é. Aqui tem um Bina, viu? Mas tu já conseguiu? Vou lhe denunciar que eu não tenho identidade a você. Que falta de respeito é essa, rapaz? É a falta de bombril. Não, pera, mas é uma pegadinha, o novo formato é um atranjão. Exatualmente, doutor. Eu quero ver se pega, agora, como você sabe, é igual rápido de bombril. Exatualmente. Coicinho do Baircourinho. Ou é, rapaz? Calma, é só pegar aqui. Oh, oh, oh. Oh, oh. Alô. Alô. Alô, é Dona Estela? Isso. Aqui é da telemessagem, Coração Partiro. E eu gostaria de passar uma mensagem que uma pessoa anônima lhe mandou. Escuta só. Mesmo sabendo quem você é, eu te amo, mesmo sem te conhecer. Hum, quem mais? A saudade tem sete letras, mas o que eu mais amo tem quatro. Você. O que você acha disso, dessa mensagem que ele mandou, Estela? Gostei. Mas quem mandou passar isso pra mim? Ele mandou passar essa daqui também. O sol deixou de brilhar, a lua escureceu, uma velha ficou cega, um peido que você deu. Quem tá falando? É Jopeto, mas pode me chamar de João, por último. João viado, é? Não, João tarado. Deixa de ser palhaço. O cara de fazer esse babaquise. Você não precisa disso não, deixa de ser idiota. Me respeito, viu? Você que tem que me respeitar. Você não tá falando com seus machos não, pra me tratar desse jeito. E você não tá falando com suas p****s não, pra tá falando desse jeito. Eu também tô pedindo respeito. Se você não tem o respeito... Mas a pessoa que mandou é romântica. Por favor, não ligue mais pra cá pra esse número pra falar suas bacharias não, que ninguém aqui não deve nada, viu? A pessoa que mandou disse que você é linda, tá levando a focada. Se você quiser falar alguma coisa, se identifique, que ninguém é besta pra tá arrependo essas coisas não. Ele disse que você, toda dobrada, ainda é chorosa. E se você não se contentar com isso, a gente pode sentar aí atrás de você, viu? Que a gente tem identificada de chamada. Ele disse que sua bufa aleijou a venta de um cachorro caçador que ele tinha. Deixa de ser atário. A hora do moção O fenômeno está no hora Vigazinha do moção Opa, o bruto! Oche! Oote! 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 Alô? Ei, Dagmar, Dagmar! Oi! Tudo bom? Tudo? Por que a gente está falando? Ei, eu digo nada não. Passei aí, tinha gente olhando aí. Olhando o quê? Olhando em volta aí os malandres, tudo olhando. Como que é? Eu passei aí, eu vi os elementos olhando aí para debaixo. Aqui em casa? Sim, eu passei. Tava tudo os elementos, Mariana, tudo arrugando a tua casa aí. Que casa? A tua casa. Não, derramo daqui de ninguém, não. O que é que tá acontecendo? Eu passei aí com o pessoal olhando. Quem é esse pessoal que tá olhando? Ei, Dagmar, vai de ponta de pé assim rastejando e veja se tem alguém na frente da casa, vai. Ih, que cabelo que ninguém olhando nada. Dagmar, eu tô falando no sério. Eu vou olhar se não tem os meios que estão olhando na frente da sua casa. Ah, eu vou olhar. Se não for aí, você vai... É sério, Dagmar, vai olhar ligeiro. Eu vou passar, eu vou olhar. Vai. Ela vai olhar mais uma pessoa e olhar se realmente tivesse. Tá louco. Ei, Dagmar, tu foi olhar? Aqui não tem ninguém, rapaz. Você tá falando o quê, hein? Não é sério, não tem ninguém olhando, não. Aqui não tem fila da p**** de ninguém. Olha direito. Tá p**** de ninguém aqui, não. Eu sei. Quando eu passei, tem dois elementos meliantes. Eles estavam programando. Eu vi com o mapa, um com a baradeira, o outro com o muxaco. Eles estavam tudo olhando pra dentro da sua casa. Estoura, rapaz. Aqui nem ninguém, não. Tem não? Tem não. Ah, então... Eles não estão aí, não, Dagmar. Eles estão aqui comigo, viu? Tá onde? Estão aqui comigo eles, Dagmar. Porque estão tudo dizendo que tu é muita besta que foi lá fora e tudo, mangando de tu, ó. Sua mãe, fila da p****, cê vai pagar o pato, fila da p****, cê vai pagar o pato, fila da p****. Sua mãe, fila da p****. Eu vou descobrir, viu? Eu vou descobrir. Ele tá com uma delegacia, seu coto. É demais, Deus. Que pra beleza. Eu sei que não quer dizer da p****. Eu sei que não quer dizer da p****. Eu sei que não quer dizer da p****. Eu sou a sua mãe, eu quero dizer da p****. Sua mãe, que joelha. Eu não digo isso não, viu? Eu digo. Ah, tá por verdadeira. Seu c****, c****. Ah. Tchau, 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 tchau. Eu quero ver um outro papo. Exatamente, doutor. Briga lá. Eu vou começar bem a imagem. Alô. Ô, graça, tudo bem? Aqui a gente é do sistema de água. A gente tá querendo saber como é que tá a sua água aí assim, se a gente tá fedendo. Como é que ela tá? Não. Mas não tem mais água, não. Tem não, né? A água não tava mais prestando pra nada. Mas me diga uma coisa, graça. Agora, nesse momento, tem água na casa da senhora ou não? Tem. Tem água encanada, né? Só não tá vindo mais, porque não presta mais. A gente tá botando dos poços. A gente tá botando dos poços, né? É. Agora, graça, e agora? Tem água ou não? Água onde? Nos poços? Assim, assim, agora, na sua casa, tá tendo água no momento? Tem. Não, tem não. Tem não? Tem não. Só não tá aqui. Agora, a água do poço que você tá pegando, graça, a água é boa como é? É boa, só que ela não é boa, não. Ela é sargada. É daqui vizinha, aqui da frente da casa. Mas é muito sargada ou é pouca? Não, é pouca. É uma água média. Ela é gelada e ainda dá pra gente beber. É, né? É. A senhora pega desse daí, não é? É, eu pego desse daqui. Acho que essa rua aqui é grande. Então, só pra eu anotar aqui assim, no momento agora só tem água do poço, né? Só tem água do poço. Agora, me diga uma coisa, graça. A sua conta ainda tá chegando, tá? Não, nunca mais veio, não. Não veio por causa disso, não foi? Foi. Porque não prestava mais água pra nada, rapaz. Era mesmo, era. É, porque não prestava mais. A verdadeira água que saiu foi essa sumana. Foi mesmo. Veio até a lama. Veio que matou até meus peixes que tinham no meu depósito que eu botava água. Ah, porque você criava, né? Os bichos dentro da caixa, né? Foi. Matou. Foi os peixinhos que eu fui acompanhando meus bichinhos. Exatamente. Botava dentro, né? Porque é bom a gente ter peixe dentro da água da gente pra não criar aqueles besouros. Porque o peixe, ele come os besouros, tem aqueles besouros alabóis, tem os insetos, o mosquito da dengue, ele come tudo. Come, come tudo. Os meninos que trabalham pra dengue, eles não faltam, não. Eles trabalham quase toda sumana. É, o menino da sucana. Agora, graça, por objeto assim, se não for pedir demais, né? Assim, a senhora pode fazer. Só um favorzinho pra mim. Faço. A senhora, assim, toma um banho, assim, tira a cera das orelhas, viu? Que o povo tá reclamando, viu? Muito bem, você também. É porque os vizinhos tão reclamando que a senhora não tirou o grudo do pescoço, aí lave, viu? Tá, bom demais. Você também não lavou seu a... Também lave. Graça, toma um banho. Homem, vai pra baixa da égua. Toma um banho, assim... Vai pra baixa da égua. O Brasil é só moção. Eu digo força, a medida é toda. Liga lá. Vou ligar lá pra Clébia. Vou dizer o seguinte. Atualmente, doutor. Ela pode defender a vaquejada. O senhor sabe como. E como? Que a pessoa cõe, né? Os cavalos atrás dos bois, aí pegam no rabo, puxam e derrubam. Aí ela pode defender, ela vai ficar no lugar do boi. Vixe. O vaqueiro correr atrás dela e derrubar. Aí cai no rabo dela. Alô? Alô, é Clébia? É. Clébia, eu tô lhe ligando porque você é protetora das vaquejadas e gosta de proteger, né? Seja o quê? Os bois das vaquejadas. Ah, eu não sei disso não. Isso não é que me liga não, senhor. Aí, dona Clébia, como a senhora pediu, né? Pediu demais pra ficar no lugar dos animais na hora da vaquejada. A gente vai tirar os bois e botar o vaqueiro pra correr com o cavalo atrás da senhora. Eu mesmo não, que eu não sei nem o que é isso, meu senhor. Mas a senhora não é protetora das vaquejadas, né? Eu vejo falas de vaquejadas, mas eu não entendo. Eu nunca vou botar as coisas nem nada. Eu não fico... Oxente! Então, mas a senhora pediu pra ficar no lugar dos vaqueiros correr atrás do boi pra derrubar. A gente tirava os bois da vaquejada e a senhora ia correr no lugar do boi, entendeu? Mas que conversa que... Não, não. Eu vou empilhar as coisas não que eu... Dona Clébia, deixa a gente medir seu pescoço pra ver o tamanho do chocalho pra gente botar. Será, meu senhor? Você não... Oxente! O vaqueiro pode puxar nos seus cabelos pra derrubar. Puxa no... seu! Eu respeito! Eu vou mandar meu filho dar pra ti em você, viu? Dona Clébia, a senhora tem bezerro! Eu vou mandar meu filho dar pra ti em você. Se eu não tô pedindo pra você ligar isso pra cá, que eu não entendo dessas coisas. Mas... Não sabe o que é um vaqueiro? A mamãe também riu, né? É um bote, né? É um vaqueiro, é um vaqueiro. É um vaqueiro, é um vaqueiro. Tá afim de dar um vaqueiro, né? Ô, 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 ô! Pera aí! Dá uma resinha aí que quem ligou pra cá foi Clébia, viu? Ninguém aqui ligou pra ninguém não, meu amigo! Ô, amigo, pode falar com Clébia aí que ela disse eu sou! Pode falar o ca*****, meu amigo! Pode ser o ca*****! Eu não sei quem... Eu não sei quem tu é e nem tu sabe quem eu sou! E tu sabe quem eu sou? Então, pronta! Pois foi! Deu ra*****, meu amigo! Faça o que você quiser da sua vida! Clébia vaqueira tá aí, tá? Pode tá no ra***** da sua mãe! Onde é que eu boto o chocaio dela? Bota na ra***** dela, bota lá dentro no cofrinho dela e bota no seu ra*****! Bota nada em mãe não, viu? Mas bota uma pistola no c***** dela, quanto mais o c*****! Aí, mãe! Ê! 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 Mãe, você é o quê? Eu tô ligado no programa do Munção! Vigadinha, como são... Alô? Ô, 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 obrigado por tu me ajudar, viu? Tu vai pagar quanto, hein? Pagar assim como? Tô me dando pra agradecer de verdade, de coração, viu, Nena? Muito obrigado. Quem tá falando comigo? Na Nena que tá falando? É o meu nome é esse, hein? Eu não lidei pra você, Nena, ontem você disse que Deus tocou o seu coração, que sei eu pagar minhas dívidas e que eu não me preocupasse. Não, eu não falei nada disso, não. Tu não disse pra eu levar minhas contas aí pra você pagar? Meu filho, eu não tenho dívidas pra pagar, não. Não, mas a senhora não, Dona Nena, quem tem dívidas sou eu. E o que eu tenho com isso? A senhora não se ofereceu pra pagar minhas contas. Pelo amor de Deus, menino, tu tá enganado. Mãe tava com a pressão alta, já tá bem boinha. Que isso? Ô, a senhora disse que ia pagar minhas contas, ela ficou tão feliz. Não, de jeito também não. E fico num momento que eu não fiz nada disso. Não liguei pra você nesse sentido, de jeito nenhum. Mas, Nena, tu não tem coração, não. Como é que tu faz isso com uma criatura, dizendo que vai pagar as contas e depois é só ilusão? Não, você tá sonhando, meu filho. Eu digo que aqui tem um bilhete aqui. Diga. Ô, tu botou aqui, escreveu uns corações, botou. Não se preocupe, amor. Eu vou pagar as suas dívidas porque você é pai dos meus filhos. Ah, pois você vai pra casa do satanás e vai tentar o diabo pra lá comigo mesmo não, entendeu? Pai, pelo menos não vale. Exatamente, Duda. Essa mulher não tem estabilidade norte-americana. Quem sabe onde é o carmício, essa casa aí? É quem promete e deve, né? Alô? Ô, Nena, tu vai pagar minhas dívidas quando? Não, rapaz, tudo de novo. Nena, pagou mesmo minha cerveja pra eu tomar com remédio. Vai pra casa da p*** que lhe pariu. Então, consideram mesmo um tiragosto. E em cinco minutinhos a polícia tá chegando aí, viu? Manda o trocado, viu? Pra ter chegado é dinheiro, seu vagabundo. Não aceita o cheque, né? É com juros, a polícia aí te dá com juros, viu? Bicho, de remédio, não aceito cinco minutos a polícia caiu. Eu tô passando seu endereço pra ela. Tchau. Eu não queria dizer não, mas eu tô fazendo uma dedada, Nena. Ah, tu tá vendo isso aí? Pô, paga com a tua... É, eu tô fazendo uma dedada, Nena. A hora do moção. Pegadinha do moção. É o seguinte, eu vou ligar pra Esther, né? Ela disse que tá meia corona, ela é meia murcha. O nome é tão bonito. Aí, conheci ela como pão dormido. Mas o apelido é muito feio. Eu vou vender meu gênio a ela, meu DNA, pra ela ter filho bonito, sabe? Eu vou dizer que eu sou um gênio escroto, tá não, pai? Tá no chalme. Aí, o bigode trotinho e tudo, eu vou assim, pra ela vender meu sangue, meu gênio. Que nem eu, né? Que nem eu. Alô? Alô, Stephanie? Sim. Ô, Stephanie, eu tô ligando pra saber sobre o DNA que você tava querendo comprar. Eu sinto muito, mas eu não tenho menino pra fazer DNA, não. Não, mas não é fazer DNA de menino, não. É porque você tava querendo comprar os meus gênios pra ter filho bonito, entendeu? Os meninos altos, galegos, dois, azul, musculoso, que nem eu. Que conversa é essa? Não, sério, Stephanie, parece brincadeira, mas eu trabalho com isso, entendeu? Eu tenho nada. Eu mesmo. Alô, você? Eu tô, porque não é eu, não. Mas, Stephanie, você não vê a foto minha no Facebook? Aí diz que eu queria ter uns filhos igual a mim. Só por outra pessoa, nem eu, não. Eu sou um velho tão desenrolado, só faz filho bonito. Deixa aí pra gente conversar mais pertinho. Não, diz aí, Nilca, não tem nada a ver com isso aí. Você não tá atrás de ter gêmeos, né, seus meninos bem bonitos? Eu não, vou, sim. Ô, Stephanie, eu sou um velho tão charmoso. Eu já fui chamado pra fazer até no artisco. Você ainda fica levando na brincadeira? Meu Deus, me livre, não tem nada a ver com isso. Por quê? Por que não é eu? Eu não tenho mais filhos hoje, viu? Eu já tenho meu filho criado. Mas, Stephanie, tu não tá querendo ter outro menino? Aproveita que eu vou viajar, viu? Ah, eu mesmo vou. Eu já parei de ter filhos, eu tenho meus filhos já tomados e rapazes. Ó, Stephanie, eu sou um velho saliente, sabe, escrota. E você não fica muito perto de mim. Se não tiver tomando remédio não, porque senão eu vou sem bucha, entendeu? Eu tomou por isso daí eu... E se eu não tá aqui no meu Facebook? Tá sorte, né, eu não, velho? Pois, ó, Stephanie, você já pode encomendar até o berço. Viu que eu tô indo aí pra semana? Ah, bem, isso aí pode caçar quem for, meu filho, que nem eu não. Eu não tenho mais filhos, não. Mas, Stephanie, tu não é outro povo que chama de pão dormido, né? Eu vou, eu mesmo não. Mas você não é bandurona? É não, meu filho, procure quem é essa dona que nem eu não. Pão dormido? Tá com cara de seio. Não tem mais na voz, né? Exatamente, filho. Eu não vou, eu não vou, não, pra fome do vídeo. Oi. Debo, senhor de tempo? Hã? Chama aí pão dormido pra mim, por favor. Ei, cala a boca pra eu escutar aqui. Botou moral. Fala. Ei, chama aí pão dormido, por favor. Chamar tua mãe? Não, Stephanie, pão dormido. Ah, pois, cuidado. Olha pra trás que vai chegando aí o sargento aí, viu? Mas pão dormido tá aí, tá? Tá não, não tá aí dentro da sua c***. Ih, chega no sargento. A senhora entendeu mal, a senhora entendeu mal. Eu quero o meu, eu tô me achando, eu não vou dar de novo, não. E quem é? É o Stefan que tá falando? Não, tá falando com a filha, o que é? Ah, você é filha do Stefan, então você sabe de onde é que tá pão dormido, né? Tá no seu c*** da sua mãe, seu frio. Aonde? Uma c*** bem dura no seu c***. E animais saem baba. Vou dizer, é pão dormido, viu? Vê isso que indiquita. Vai, toma no c***, viado safado. Pão dormido? É o c*** da tua mãe. Ahn? É o c*** da tua irmã que já tá inchado. Tu também tem a casca dura? Vai lá pra tua irmã tá na perneta. Pernet não. Tua irmã tá na perneta. Na pernet não, eu respeito na família. Que sorte de família, viado? Que irmão de pão dormido, é? Sim. Vai, ó, Lia. Tua cara de pão dormido. Ah, o c*** da tua mãe tá na perneta. Ah, c***. A c*** da tua mãe tá na perneta, tua mãe. Ah, tu deixa eu ligar pra cá, viu? Isso é que você ligou pra cá, viado. Você ligou, foi tu e pão dormido. Eu tô gravando aqui, viu, bicho? Tá, gente, foi tu não, foi só pão dormido. Ó, corno. Cara, bebê. Ó, eu gravei aqui, vou entregar à polícia, viu? Foi gente, traz pão dormido também. Viu, viado. Alô? Ó, eu não admito que escura um bachão assim com a pessoa, né? Tá ouvindo? Eu tô gravando, fala mais. Eu também tô gravando, eu vou dar parte de vocês, viu? Você dá parte a quem? A polícia. A polícia mesmo? Sim, que eu sou trabalhador, viu? Trabalhando no cabaré? Ó, tá vendo como tu sabe? Tu até ligou pra mim, tá vendo? Você que ligou, viado safado, gay. Tu que ligou pra mim, duas da manhã, de gente que gostava de pão. Que chora, gay da peste, quem ligou pra você, viado? Diga que me ama. Vem pra cá pra eu chamar você de gay na sua cara. Eu vou, mas acorda de pão dormido. Viu, viado. Viu, viado. Viu, viado. Aprove, pão dormido. Obrigadinha. Toma o som. Eu liguei agora pra falar, o Espiga, eu vou dizer que eles tão falando mal de mim pelo WhatsApp, sabe? Que gente tá falando do anticorso de minha mulher. Isso, moia. Essa parte, hein? Essa parte do esbigo pra cá. Essa é muito feita, lá nas partes índipas das pessoas. Quem tá falando? Eu gostaria de falar com o Flávio, ele... É, exatamente, e o que foi? Flávio, é por causa de uma conversa que tá saindo aí, todo mundo tá comentando nos grupos, e disseram que foi vocês aí que começaram com essa conversa da minha pessoa. Não, 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 aqui não foi daqui não, aqui você tá muito enganado. Mas olha, só o que o pessoal fala, o povo tudo comentando, eu já quebrei dois celulares que eu não aguentei as coisas que estavam dizendo de mim. Escute, 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 você tem, você tem certeza que foi daqui? Tem, tem botado no celular. E celular? No WhatsApp. Ih, aqui nem, aqui nem o WhatsApp aqui em casa tem. Aqui nem computador aqui em casa tem. Flávio, Flávio, tu tem certeza que não foi daí? Com certeza que aqui, aqui, aqui no WhatsApp não tem porra de nada aqui, não tem celular de, sabe bem, aqui é um celular simples. Ah, mas celular simples também entra internet, fica mandando as coisas e tudo. Ninguém tem acesso a porra de internet sua aqui, caramba. É, mas agora é muito bom, né Flávio, depois de fora que espalha que a pessoa fica assim, difumada, que botaram coisa minha, falaram da minha mulher, falaram até das partes dela de entrecoço e tudo. Então pronto, então você percure outras coisas, outras coisas, vendo que aqui, isso aqui é gente de família, não é gente de andar com palhaçada, nem com macacada, aqui ninguém gosta de palhaçada. Eu também não gosto, eu tô ligando porque eu fui difumado. Então pronto, você tá ligado errado e aqui ninguém é desse tipo de coisa aqui não, aqui é gente de família, gente que não gosta de palhaçada. Ah, que na verdade, Flávio, eu não vi, pra dizer que vem, eu mesmo eu não vi. Foi pra esse pessoal comentando, né, negado, dizendo, ó, eles tão comentando aí, falando de você no WhatsApp, disseram que botaram no grupo, o povo tava comentando, assim eu ouvi dizer, né. Você é um otário, você caiu na pegadinha dos caras, ô Mandré. Mandré? Como é que o cara dá um nome errado a você, você lê o blogado de família? Será, hein? Deixa de ser babaca, você não estudou não, jumento? Estudei, mas não tivesse aula, não. Não, é os caras fizeram a palhaçada com você, deformando você e sua esposa, que eu não lhe conheço, nem quero conhecer, e nem quero saber quem é, entendeu? Então acredita, Flávio, que os caras disseram que pra ligar eu tinha que botar a minha conta com a senha do cartão e tudo, eu botei. Você é um trouxa, você é um trouxa, um burro analfabeto. E eles perguntaram quanto eu tinha na conta, ainda disse o valor, hein? Eu não trouxe um burro analfabeto. E eles até perguntaram se eu conhecia Flávio, eu disse, conheço, meu conheço ele como espiga. Quem tá falando? A mesma pessoa, mas porque tu tá diferente, hein espiga? Tu tava rindo aí, agora tá tão certo. Por que você não deixa de sua palhaçada, ou você quer que eu já derrotei seu número já, por que você não toma vergonha na sua cara? Então você não deixa de ser espiga. Por que senão mete você na cadeia, seu pé direno? Espiga? Ele tava tão alegrezinho, né? Depois ficou com raiva. Ele tava dando um desesperto. Ah, carinho, trouxinha. Exatualmente, doutor. Tu é o Mandré. Tu é o Mandré. Eu não vou lutar de novo, não. Ô, 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 bruto. A lida aí, ô. A lida pegou a ajo. O que é? Óleo. Óleo. Alô? Eu acho que você é esperado de me escurebar. Eu não tô aguentando mais, não. Ó, meu amigo, o que é que você deseja? Você quer o quê? Eu digo. Você tá desejando o quê? Eu digo. Procura o que fazer, meu amigo. Que você não tem o que fazer, não. Espiga. Você é muito é otário. Você se limpa com sabudo. Você deve saber que é você que tá procurando por espiga. Você é muito é sacana. Vai caçar o que fazer, vagabundo safado. Vai tomar banho. É hora certa. Lugar de vagabundo é atrás das gradas. É mais um cachorro na linha. Ei, tu é o pai de espiga, é? É, no c*** da sua mãe. Ah, respeito com mãe, viu? É, pra ser o que for, c***. Ah, respeito. Esse pé que é uma porra, homens. Por que que eu não telefone a você, filha da c***? Ei, mas tu tem os cabelos igual de espiga. Vai tomar no c***, rapaz. Tem os pigão, é? É, deixa eu te falar nas minhas partes. Pera de Deus. Eita, mexiga. E agora o Brasil para. Eu vou ligar agora pra Pauliana. Pauliana. Liga lá. Liga lá, Pauliana. Eu vou dizer que ela se inscreveu pra ser guitarrista da banda Calypso. Eita, Pauliana. Mas é o seguinte, eu vou ligar. Ela tem a jureira vermelhona. Aí chamam ela carne viva. Dizem que ela tá caramba. Será, hein? Qual é o cachimbalo? Ali, ali, ali. Vamos, vamos, vamos. Alô? Alô, quem fala? Quem tá falando? É Pedro que tá falando. Essa ligação foi pra casa de quem que você fez? É pra casa de Pauliana, ela que tá falando. Isso. Pauliana, porque eu tenho aqui um teste pra você fazer e a gente queria marcar quando é que você pode viajar pra fazer o teste aqui na banda. De uma banda? Sim, de uma banda. Que você não deu seu nome, parceiro guitarrista? Não, mas eu não dei nome pra tocar em banda, não, querido. Não, meu filho. Tô fora. Mas seu nome não é Pauliana, porque tá aqui as passagens já compradas no seu nome. Isso, meu nome só é esse. Mas pra mim viajar pra tocar em banda, meu filho, eu sou uma coroa. Não me interessa essas coisas, não. Pauliana, eu sou empresário da banda no Oriente Médio, Dubai, Abu Dhabi, eu não tô de brincadeira, não. O carro da banda vai já encostar aí pra lhe pegar. Você vai dizer assim, tu ganha num carro, o carro vai chegar em tua porta. Fica com essas brincadeirinhas, com essas gracinhas. Ai, pô, então você não vai mais tocar na banda, não. Você vai cantar aqui na churrascaria, porque seu apelido não é carne viva, né? Mas toca a sua, mãe, aquela piranha. Carne viva. Viado. Alô? Quem tá falando? Desse de mão, você tá enchendo meu saco, entendeu? Eu respeito. O seu respeito, não. Quem deve respeitar eu é você. Fale baixo. Fale baixo não, seu bolgueiro. Eu falo como eu quiser. Fale baixo, carne viva. Miserra, viado, botequeiro arrombado. Dá o c***. Bicha. Carne viva. Fez uma miséria, você liga pra casa dos outros, eu tô cheio de onda. Se eu vier, se eu fizer o botequeiro, dá o c*** arrombado. Tô casado, não liga mais pra mim, não. Se oferecendo. Tô casado, também dá o c***. Seu marido é acostumado, é? Você não quer bagunça? Vamos bagunçar. Tome no c***. O que é meu gênio? Ah, bordeiro. Ah, porra, bruto. Ah, ginane. Porra aqui, é um carro, é um bolo, é um onche. É um onche. Tchau. 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 Vai, 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 vai embora. Vai, 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 vai.